Eu na sala assistindo TV Ela ali preparando o almoço Nosso filho brincando com a bolinha de um lado pro outro E quando dá umas nove e meia Já é a hora de deitar Uma oração pra agradecer Por mais um dia que me deu Um beijo na testa e dorme com Deus E quando o amor já não cabe mais No peito de duas pessoas que se amam demais Nasce outra vida que nos chamam de pai Eu fico bobo só de imaginar Quando no meio da noite ele acorda E me contar que tá com medo Foi só pesadelo E dorme com Deus Dorme com Deus E quando dá umas nove e meia Já é a hora de deitar Uma oração pra agradecer Por mais um dia que me deu Um beijo na testa e dorme com Deus E quando o amor já não cabe mais No peito de duas pessoas que se amam demais Nasce outra vida que nos chamam de pai Eu fico bobo só de imaginar Quando no meio da noite ele acorda E me contar que tá com medo E quando o amor já não cabe mais No peito de duas pessoas que se amam demais Nasce outra vida que nos chamam de pai Eu fico bobo só de imaginar Quando no meio da noite ele acorda E me contar que tá com medo Foi só pesadelo E dorme com Deus Dorme com Deus Dorme com Deus Dorme com Deus